Você sabia que na nossa boca pode habitar uma centena de tipos de bactérias, vírus protozoários, fungos e vários tipos de micro-organismos? A gente dá o nome de toda essa população de microbiota bucal. Existe aproximadamente cerca de 700 tipos de bactérias diferentes que habitam a nossa boca, habitam a superfície dos nossos dentes, habitam as nossas gengivas e habitam a nossa língua. A boca é bem parecida com o intestino. O intestino existe a microbiota intestinal. A nossa boca também vai ter bactérias específicas que habitam dentro dela, que é a microbiota bucal. Existem os micro-organismos bons e existem os micro-organismos ruins. E eles habitam a nossa boca de uma forma harmoniosa, não prejudicando a gente. Existe um equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins dentro da nossa boca. E isso faz com que a gente não tenha nenhuma manifestação de doença quando existe esse equilíbrio entre elas. Acontece que no nosso dia a dia, muitas coisas alteram a harmonia das bactérias. Como por exemplo, o estresse, a falta de escovação de dente, uma infecção, alimentação inadequada. E todos esses fatores podem alterar essa harmonia das bactérias, fazendo as bactérias ruins se proliferarem mais do que as bactérias boas. Quando acontece esse desequilíbrio, a gente dá o nome de desbiose bucal. A desbiose bucal é o desequilíbrio dessas bactérias. É quando alguma coisa está alterada e faz com que o tipo de bactérias ruins proliferem mais e acabem provocando doenças. Quer um exemplo? Comece a comer muitos alimentos com carboidratos simples, que são aqueles alimentos que as bactérias da cárie adoram. Acontece a formação da placa bacteriana, que é a união de restos de alimentos com as bactérias ruins que causam a cárie. Essas bactérias são chamadas Streptococcus mutans. Quando acontece esse ambiente favorável a elas, elas vão começar a produzir ácidos. E esses ácidos vão fazer a desmineralização do esmalte dental, provocando sim as cavidades que a gente vê quando uma pessoa está com cárie. Então, na verdade, a cárie não é o buraco que a gente vê, e sim a consequência da doença cárie que está instalada dentro da boca. Os Streptococcus mutans são as principais bactérias que causam a doença cárie. E só vai existir a doença cárie se essas bactérias começarem a se desenvolver por causa do ambiente que elas estão vivendo em comum acordo acontecer um desequilíbrio. Esse desequilíbrio também pode ocorrer quando você não higieniza bem os seus dentes. A falta de escovação também vai criar um ambiente favorável para a bactéria que causa a cárie. Vai acontecer a formação da placa bacteriana e assim causar a doença cárie. Mas não é só a bactéria da cárie que se desenvolve em um ambiente favorável. Bactérias da doença periodontal, doenças fúngicas como a candidíase e as bactérias que causam o mau hálito também vão se desenvolver quando ocorre a desbiose bucal. Para que não ocorra esse desequilíbrio das bactérias ruins com as bactérias boas e elas ficarem em comum equilíbrio para que não ocorra nenhuma manifestação de doença, você pode fazer cinco coisas simples que eu vou falar agora para você. O primeiro passo é cuidar da qualidade da sua saliva. A saliva é composta basicamente de água, mas também ela é composta por agentes orgânicos e inorgânicos. Ela é formada por células de defesa do organismo, minerais, o próprio ar que impedem a invasão de vírus e bactérias na boca. Todos esses componentes são protetores da saliva, até mesmo o ar. O ar que está presente na saliva, ele vai proteger a sua boca de proliferação de bactérias que causam o mau hálito, que são bactérias que se proliferam com a falta de ar. Quando existe uma quantidade ideal de saliva na boca, essas bactérias também não se desenvolvem e não existe o mau hálito. Por isso que existe aquele mau hálito clássico matinal, que quando você acorda você está com aquele mau hálito. É porque você passou a noite inteira sem beber água, sua boca está muito seca, tem pouca salivação. E isso faz as bactérias que causam o mau hálito se desenvolverem. Você pode melhorar e muito a qualidade da sua saliva tomando uma quantidade suficiente de água por dia. O ideal é que você tome no mínimo 30 ml de água por quilo de peso que você tem. Outra dica para melhorar também a qualidade da saliva é você mascar os chicletes sem açúcar logo após as refeições. Isso vai ajudar a produzir mais saliva, vai ajudar na autolimpeza dos dentes e remoção de resto de alimentos que ficou depois da refeição. Mas caso você já tenha uma falta de salivação devido a algum problema de saúde, como tratamentos oncológicos, diabetes ou uso de algumas medicações que podem provocar a diminuição da saliva, você pode utilizar a saliva artificial. A saliva artificial é um produto que é utilizado por aquelas pessoas que têm um problema de salivação, como por exemplo, problemas de saúde, uso de medicações, tratamentos oncológicos. E é um produto que pode ser utilizado durante o dia, quando você ver que a sua boca está muito seca. Ela vai ajudar a proteger os dentes e vai ajudar também na autolimpeza da boca. Esses estimuladores são vendidos em qualquer farmácia e você pode borrifar o produto na sua boca várias vezes ao dia, acabando assim com os sintomas da boca seca. O segundo passo que você pode fazer para melhorar a microbiota bucal e evitar a disbiose bucal é controlar o estresse. O estresse, infelizmente, está presente na vida de todo mundo. Mas o que muita gente não sabe é que o estresse é muito nocivo também para a saúde bucal. O estresse libera um hormônio que se chama cortisol. E este hormônio acaba enfraquecendo o sistema imune, atrapalhando muito a defesa do organismo. E principalmente as defesas que estão também na boca, protegendo a gente de surgir outras doenças. O estresse pode provocar também alterações emocionais. Isso vai fazer com que você se descuide dos seus próprios cuidados pessoais. E pode ser que você não escove os dentes corretamente, não use o fio dental. E assim vai causar o desequilíbrio da microbiota bucal, provocando assim o surgimento de doenças. Provocando cáries, provocando doenças periodontais e até mesmo a perda de dentes. Além disso, o estresse pode provocar o surgimento de aftas. E essas aftas podem se tornar grandes feridas se entrar em contato com fungos e bactérias que estão na boca. O terceiro passo para você manter o equilíbrio da microbiota bucal é evitar os alimentos cariogênicos. Talvez você não saiba o que é um alimento cariogênico. Mas o alimento cariogênico é todo e qualquer alimento que tem muito carboidrato simples. Os carboidratos simples são o alimento preferido das bactérias que causam a cárie. Esses alimentos são metabolizados pelas bactérias. Elas comem literalmente esse alimento, produzem ácidos e esses ácidos vão causar danos aos dentes. Vai acontecer a desmineralização dos dentes e assim provocar a doença cárie. Doces, balas, biscoitos recheados, salgadinhos, tudo isso tem o carboidrato simples. Tudo isso as bactérias adoram e isso provoca as cáries dentárias. Mas não é a quantidade de alimentos com carboidrato simples que vão causar as cáries. E sim a frequência que você come esses certos alimentos. Por exemplo, é mais arriscado você ter cárie quando você chupa uma bala a cada hora durante todo o dia do que você comer um pacote de bala logo depois do almoço e depois você escovar os dentes. Deu para entender? Não é a quantidade de alimento que você come e sim a frequência. Porque a frequência você vai continuar mantendo aquele açúcar, aquele carboidrato simples na boca. Isso vai fazer com que a sua boca fique ácida. E a boca ácida é o ambiente perfeito para se desenvolver as bactérias ruins que causam a cárie dentária. Tente preferir os alimentos não cariogênicos, verduras, frutas, legumes e principalmente alimentos fibrosos. Eles são ótimos para os seus dentes. Eles vão trazer minerais, vitaminas e além de tudo eles são alimentos detergentes. Eles ajudam na auto limpeza da boca. Eles também são alimentos que não são metabolizados pelas bactérias. As bactérias não comem repolho, elas não comem o alface. Por isso, esses alimentos acabam não prejudicando a saúde bucal. Caso você goste mesmo de um docinho, procure comer perto das principais refeições. Ou após o almoço ou após o jantar. Você sabe que depois dessas refeições você vai escovar os dentes. E aí, esses alimentos muito açucarados não vão ficar presentes na superfície dos seus dentes. Não vai servir de alimento para as bactérias. E elas não vão se desenvolver e não vão provocar cárie em você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista completa dos alimentos cariogênicos que você deve evitar. E alimentos não cariogênicos. Alimentos bons para a sua saúde bucal, que você deve manter eles sempre na sua mesa. Sempre estimular a sua família a consumir esses alimentos. Agora, o quarto passo que você pode fazer para preservar a microbiota bucal é evitar o uso constante de enxaguantes bucais. Os enxaguantes bucais são ótimos para a limpeza dos dentes, para a limpeza das gengivas. Mas eles devem ser usados com cautela. Isso porque os enxaguantes bucais, ele diminui o número das bactérias da boca. Mas ele não sabe diferenciar as bactérias boas das bactérias ruins. Então, na hora da limpeza, ele acaba eliminando tanto bactérias boas quanto as bactérias ruins. E as bactérias boas, elas são benéficas para o organismo. Elas ajudam também a manter o equilíbrio da microbiota bucal. Por isso, se acontecer o uso constante do enxaguante bucal, você vai ter uma diminuição das bactérias boas. Vai acontecer de aparecer outros tipos de doenças. Doenças fúngicas, doenças virais, que podem se manifestar porque ocorreu o desequilíbrio das bactérias boas dentro da sua boca. Eu recomendo sempre o uso de enxaguantes bucais. Mas eu também recomendo que você use um determinado tempo, por exemplo, um mês, dois meses de enxaguante bucal. E depois você pare de utilizar ele. Ou pode ser que você possa usar ele somente uma vez ao dia. Quando você precisa de utilizá-lo por conta de indicação de um dentista. Utilizando com cautela, ele é muito bom para ajudar no combate de doenças bucais. Mas tudo tem o seu equilíbrio. Agora, o quinto passo que você deve fazer para evitar o desequilíbrio bucal das bactérias na sua boca. É a escovação de dentes. Não precisa nem de falar. Todo mundo sabe que é necessário escovar os dentes para manter os dentes fortes e saudáveis. Mas também você deve escovar os dentes para remover todo aquele resto de alimento. Que vai servir de alimento também para as bactérias. E você também deve escovar não somente os dentes, mas a língua e as bochechas. Eliminando todas as bactérias que possam estar nesse ambiente. Removendo, sim, todo o resto de alimentos e o excesso de bactérias que provavelmente estão proliferando na sua boca. Escovar os dentes todos os dias e após cada refeição é primordial para a saúde bucal de qualidade. Mas o que você talvez não saiba é que a principal escovação é a escovação noturna. É a escovação antes de você dormir. É ali que você vai eliminar as bactérias e a placa bacteriana que estão na superfície dos dentes. E vai evitar que elas se proliferem durante a noite. Em um período que a salivação fica diminuída. E que você também não vai ingerir nenhum alimento detergente que possa ajudar na limpeza da boca. Lembre-se de escovar também os dentes dos seus filhos. E lembre-se sempre de usar o fio dental entre os dentes onde a escova não consegue entrar. Se você chegou até aqui e ia aprender alguma coisa diferente. Deixe seu like, se inscreve no canal para aprender mais coisas sobre sua saúde bucal. E compartilha essas informações para todo mundo que precisa saber que existe a microbiota bucal. Que a gente precisa de cuidar dela e como ela é tão importante. Fique com Deus, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!